Olá, sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, está no ar o seu Bom Dia Assembleia. Fique com a gente que aqui você fica sempre bem informado. Só conferindo aí a data, corrigindo, hoje, portanto, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Olha, ações que facilitem o acesso à emissão de títulos eleitorais em municípios piauienses, o combate às fake news durante a campanha eleitoral e a conquista do voto feminino foram alguns dos destaques durante a última sessão plenária da semana. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Aquiles Filho, do MDB, citou durante a sessão que eleitores estão tendo dificuldades e percorrendo até 130 quilômetros para a aquisição do título eleitoral. Essa dificuldade foi relatada a membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Durante a sessão, o deputado pediu aos deputados que também relatem ao órgão casos parecidos para que sejam tomadas providências. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, ocupou a tribuna para externar uma preocupação sobre a greve dos professores da rede estadual de ensino. Segundo ele, neste momento, os alunos são os mais prejudicados. O deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, apresentou ofício a esse trânsito solicitando aumento de ônibus na região do bairro Nova Terezina. O deputado pediu ao DR, através de ofício, providências ao acesso a comunidades próximas ao quilômetro 8 da BR-316, como asfaltamento e iluminação, para evitar acidentes na região. E preocupado com a divulgação de notícias falsas e pesquisas sem qualidade técnica, o deputado Franzé Silva encaminhou um ofício pedindo providências ao procurador regional eleitoral. É inadmissível que, numa semana, nós tenhamos uma determinada pesquisa sendo divulgada, onde um candidato aparece 10%, 15% na frente de seu opositor, e uma semana depois, quase que no mesmo universo, o opositor aparece na frente com cerca de 20%. Nós sabemos, então, que aí há uma má fé no levantamento desses dados. E é importante, é necessário para a democracia brasileira que a justiça eleitoral comece a tomar providências agora no início. Se não tomar providências no início, não terá como conduzir isso quando a eleição começar a pegar volume. E é isso que nós queremos fazer aqui, o alerta para a procuradoria eleitoral, para que seja feita, inclusive com o auxílio da Polícia Federal. Não poderá haver uma forma de coibir isso se a Polícia Federal não apontar quem está produzindo dados falsos que induzem a população, o eleitorado, a tomar decisões errôneas. Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, será ponto facultativo na Assembleia Legislativa do Piauí. A decisão acompanha o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que também decretaram o ponto facultativo em virtude das festividades de carnaval. A deputada Tereza Brito, do Partido Verde, lembrou dos 90 anos de implantação do voto feminino no Brasil e enalteceu as qualidades das mulheres e lembra que, mesmo sendo maioria, a participação da mulher na política ainda é pequena. E isso nos leva a ter uma preocupação grande. Em vez de ter avançado nos parlamentos, nas gestões, houve um retrocesso. E a mulher é capaz, a mulher é trabalhadora, a mulher é mais honesta, isso comprovado em pesquisa científica, ela é mais zelosa com a coisa pública, com tudo que ela faz. No entanto, as mulheres não estão se despertando para participar do processo e ainda por cima, o mais grave é que a mulher não está votando na mulher. Então é preciso que as mulheres façam uma reflexão e vejam que tem muitas mulheres trabalhadoras, mulheres aguerridas, mulheres que defendem os direitos das mulheres e de todos, de todos mesmo. Não é aquela coisa do voto da mulher por ser mulher, você tem que votar em uma mulher capaz. Mas a mulher, ela tem o poder de decisão nas mãos, mas ela não usa esse poder de decisão, que é o seu voto. A deputada lembrou que é preciso investir na conscientização da sociedade para que mais mulheres possam participar da política brasileira. O país é regido por leis que são feitas pelos políticos, daí a importância das mulheres terem essa consciência, e aí participar mais. Nós precisamos, é isso, conscientizar, conscientizar. Mulher, lugar de mulher, o que ela quiser, mas é principalmente na política, para poder fazer a diferença e pautar algo que, dentro da questão de gênero, de igual para igual. Eu digo sempre que ao lado de uma grande mulher tem um grande homem e vice-versa. Hoje não, hoje os homens estão bem à frente na política e as mulheres estão cada vez mais regredindo. Isso é preocupante, muito preocupante. Nós estamos no Brasil, o país democrático, não podemos deixar isso acontecer. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na madrugada de quinta-feira o início de uma operação militar do país nas regiões separatistas da Ucrânia. Na reportagem, você vai acompanhar o impacto dessa crise entre os dois países. Rússia e Ucrânia protagonizam uma tensão com efeitos que podem ser decisivos para além da fronteira dos dois países. E o avanço da organização do Tratado do Atlântico Norte no território do antigo bloco soviético pode, sim, explicar essa invasão russa. Como fala esse especialista em geopolítica? A Ucrânia fez parte da União de República Socialista Soviética, só para colocar aqui essa informação. E a Ucrânia se tornou independente em 1991, quando a Rússia também se tornou independente e quando a União Soviética deixou de existir. Mas esse capítulo que está levando a essa tensão, a essa invasão por parte da Rússia no território ucraniano, na sua porção leste, ela já é um capítulo novo. No momento em que a Rússia vivenciava uma crise econômica com o fim da antiga União Soviética, a Rússia entrou em crise econômica. Então, vários países que eram o eixo de influência da antiga União Soviética, que a Rússia erredou, ingressaram na União Europeia, ingressaram na OTAN. Mas quando agora a Ucrânia namora a entrada na OTAN, namora com a possibilidade de entrada na União Europeia, Vladimir Putin, presidente da Rússia, mandou um recado para a OTAN e para os países ocidentais que o quintal à Ucrânia pertence à Rússia e não vai admitir a presença da mesma na OTAN. O professor chama a atenção não só do risco bélico do inimigo tão próximo do território russo, mas também sobre o reconhecimento da autonomia de duas repúblicas e da invasão da porção leste da Ucrânia na região da Crimeia em 2014, como o primeiro indício dessa ofensiva, que, segundo ele, deve durar ainda muito tempo. A Rússia, com o pretexto de proteger os russos ucranianos, invadiu a porção leste e a Ussu anexou a Crimeia em 2014. Então, a partir desse momento, nós temos uma tensão muito mais grave, já se colocando nesse cenário atual. Essa ação da Rússia, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? A Ucrânia, ela vinha se aproximando muito da OTAN, ela vinha se aproximando muito da União Europeia e para a Rússia do presidente Vladimir Putin, que vai ficar na presidência da Rússia até 2036, é inadmissível a Rússia vir fazer parte da Ucrânia. Putin fechou, nesse momento, qualquer possibilidade de diálogo diplomático. O avanço da OTAN em direção aos limites territoriais da Rússia, a leste da Europa, não era bem vista e isso ficou muito claro quando a Rússia invade a Ucrânia na porção leste, reconhece a autonomia, o que já tinha ocorrido na Crimeia em 2014. Para esse economista, o conflito entre os dois países pode ter forte impacto na economia com desdobramentos de ordem global. Há exemplo do mercado de petróleo, que tem nesses países do leste europeu grande produção, gerando assim incertezas e muita instabilidade. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores, eles vendem muito gás natural, que é uma fonte de energia, para a Europa. Cerca de 40% do gás natural que a Europa consome vem desses países do leste europeu, então são muito dependentes disso. Já afetaria uma parte expressiva da economia mundial. A Rússia é a grande exportadora de petróleo. Um conflito como esse, ele gera uma incerteza, uma instabilidade. E o que aconteceu com o preço do barril? Ele já subiu, já estava em um viés de alta, e sendo cotado a mais de 100 dólares. Um petróleo mais caro acaba contaminando de altas de preços, ou seja, de inflação, todas as cadeias produtivas espalhadas pelo mundo, já que o petróleo é a matriz energética mundial. Do próprio conflito militar, que caso ele se espalhe para além das fronteiras Rússia e Ucrânia, pode chegar rapidamente à Europa, poderia chegar aos Estados Unidos. E aí um conflito militar dessa escala, e com países de poderio nuclear, isso gera uma incerteza muito grande de uma possível Terceira Guerra Mundial. Olha que os homens tomem juízo e cessem logo esse conflito. Com o objetivo de coibir infrações e garantir a segurança nas rodovias que cortam o Estado, a Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Carnaval. A operação que segue até quarta-feira de cinzas conta com aumento de 30% do efetivo, além de restrição no tráfego de veículos de carga em trechos de pistas simples. Tudo para garantir mais fluidez nas rodovias durante o período carnavalesco. Nesse período as fiscalizações serão intensificadas, o efetivo aumenta em torno de 30% a sua presença nas rodovias federais do Estado, muitos dos nossos servidores administrativos também estarão na pista junto ao efetivo operacional intensificando essa fiscalização. E um dos principais focos é o combate à embriaguez ao volante. As fiscalizações de alcoolemia vão ser bastante intensificadas, visto que esse é um período bastante característico. Apesar das festividades nesse período carnavalesco não estarem semelhantes a anos anteriores, ainda assim muitas famílias vão pegar a estrada, muitas para o litoral e aí a PRF vai intensificar especificamente nessas rodovias, nesses pontos, o combate à embriaguez ao volante, mas também outras infrações, outras irregularidades que são causas de acidentes graves. A inspetora da PRF lembra ainda sobre a necessidade dos cuidados que os condutores devam adotar ao pegar a estrada. O condutor, antes de pegar a estrada, realiza uma manutenção preventiva no veículo, cheque freios, pneus, limpadores de para-brisa. Importante também checar a parte de iluminação do veículo e quando estiver transitando em sua viagem, que procure manter a distância de segurança dos veículos da frente, que realize ultrapassagens somente em locais permitidos e com a segurança necessária para fazer essas manobras. Além disso, os motoristas utilizem o cinto de segurança, coloquem o dispositivo, a cadeirinha, o PB Conforto nas suas crianças e aos motociclistas, a PRF sempre orienta o uso do capacete de segurança para que a gente tenha um feriado, um carnaval mais tranquilo. E no próximo bloco você vai ver... Futebol! Fluminense consegue avançar na Copa do Brasil! Olá! Hoje nós vamos aprender como falar em Libras Trabalhar. Você vai fazer essa configuração de mão e esse movimento. Trabalhar. Trabalhar. Até a próxima Dica TV Assembleia, é o que liga! Agora vamos aos números da Covid-19 no Piauí, segundo os dados divulgados pela CESAP, Secretaria de Estado da Saúde. No Piauí foram registrados ontem 378 novos casos confirmados da doença. Os casos confirmados no Estado somam 364.796. Também foram registrados 5 óbitos por Covid-19. As mortes pelo novo coronavírus chegam a 7.628 registros no Estado. Agora vamos aos dados da vacinação no Piauí. Vamos a eles. No Estado, 2.942.778 pessoas já tomaram a primeira dose contra a Covid-19. 2.520.942 estão com a imunização completa com a segunda dose. E 53.447 tomaram a segunda dose. Um total de 873.645 pessoas já receberam a dose de reforço. O total de doses aplicadas nos piauienses é de 6.390.812 doses no Estado. Quanto ao percentual da população, 89,68% já tomaram a primeira dose, ou dose única. 78,45% dos piauienses foram vacinados com a segunda dose. E 26,62% já tomaram a dose de reforço. Mudando de assunto, hoje é sexta-feira. Vamos falar um pouquinho de esporte. Daqui a pouquinho tem a Alexandra Teodoro na cultura. Mas vamos de esporte agora. Na sua estreia na Copa do Brasil, o Fluminense fez bonito e conseguiu avançar na competição ontem contra o Oeste de São Paulo. O clube contou com o atacante Mário Sérgio, que mais uma vez brilhou e marcou os gols da vitória. Vamos conferir. Conhecido como o campeonato mais democrático do país, a Copa do Brasil iniciou essa semana para 92 clubes espalhados por todo o Brasil. E entre essas dezenas de times, o Fluminense do Piauí fez sua estreia pela primeira vez e, claro, queria aproveitar a oportunidade para fazer história e se tornar o sexto clube piauiense a avançar na competição. O adversário da vez era o Oeste de São Paulo, time rubro-negro da segunda divisão paulista que vem em boa fase por lá. Mas isso não era preocupação para o Fluminense, que contou com o time que vem atuando bem no piauiense. Para provar a boa fase do rubro-negro paulista, o Oeste entrava com perigo quando tinha oportunidades. E assustou na sua principal chance. Nesse ataque, o goleiro Nicolas sai para tentar impedir o chute de Popó. Na sobra da bola, o defensor do Fluminense ainda volta a tempo para evitar o gol adversário. Num jogo bem equilibrado, o tricolopiauiense também buscou levar perigo para o visitante. Aqui o Tacísio serviu o atacante Eduardo, que estava livre no setor ofensivo, mas o chute rasteiro sai pela linha de fundo. Mas três minutos depois, foi a vez do artilheiro do Brasil fazer a diferença. Mário Sérgio fez o seu décimo terceiro gol na temporada e o primeiro do Fluminense na Copa do Brasil. Para colocar o vaqueiro na frente, Mário Sérgio contou com os jogadores Thiaguinho e Janeudo, que iniciaram o lance pelo lado esquerdo. Por estar melhor ranqueado, o Oeste só precisava de um empate para seguir vivo na competição. O time tentou, mas nada estava dando certo. Ainda no comecinho da segunda etapa, o capitão do Fluminense foi substituído. Pio sentiu um desconforto na perna que levou para a ocupação. Espero que não seja nada, espero que seja só cansaço, né? Até porque vem numa rotina de jogos, eu joguei todos os jogos praticamente, desde o início da temporada. E tomara a Deus que vai fazer o exame amanhã, não seja nada, apenas cansaço. E eu posso estar à disposição do professor Marcelo já no próximo jogo. Mas a melhor parte dessa tarde histórica para o Fluminense estava só começando. Aos 21 minutos, Mário Sérgio rouba essa bola e na sequência sofre falta. No lance com a bola parada, o Ramon cabeceou bonito e colocou o goleiro Fernando Henrique para se esticar e evitar o segundo. O Fluminense ainda teve duas chances de ampliar e matar o jogo logo ali. O iluminado do time tricolou, queria fazer uma graça e acabou perdendo nesses dois lances. Fui de ser um pouco ousado ali, né? Fui ouvir o goleiro, quando a bola veio, eu vi ele saindo dando dois passos, fui tentar dar uma cavadinha por cima, infelizmente não saiu o gol ali, mas em momento nenhum eu me abati, em momento nenhum deixei de buscar. Mas calma que ele pôde se redimir, já no finalzinho ele novamente brilhou e marcou o gol da vitória. Fluminense 2 a 0. Feliz demais, cara. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, mas graças a Deus, né? Correu tudo bem, pomos nosso ritmo do jogo e graças a Deus pôde dar tudo certo. É um objetivo que nós tínhamos, né? É mais um objetivo que a gente alcança. A gente está no começo de temporada ainda, ainda tem muita coisa para correr, mas o grupo está mostrando que tem qualidade e que está querendo. Agora podemos dizer que o Fluminense é sim o sexto time piauiense a avançar na Copa do Brasil. Depois de vencer brilhantemente o Oeste, agora o clube piauiense já pensa no próximo desafio, contra o Santos de São Paulo. E para esse confronto o time não pode vacilar. E o que não agradou o Vilar no jogo contra o Oeste, será cobrado aos jogadores. A gente vai passar a estudar a equipe adversária e a gente vai propor fazer um jogo competitivo. Sempre a gente vai propor isso aí, ninguém vai deixar isso não. No segundo tempo aqui hoje, até meados do segundo tempo, o nosso time abdicou de jogar. Isso aí eles vão levar um puxão de orelha, porque a gente ficou mais no instinto, né? Na realidade é o instinto, é o instinto de preservação. A gente estava à frente do placar, mas a gente cedeu espaço para eles, a gente vai procurar corrigir isso para outras partidas. E que o Flu continue dando alegria para o torcedor, que nesse jogo não pôde estar presente no Albertão, mas certamente está comemorando muito. Vamos desejar mais sorte ainda para o nosso clube piauiense, representando muito bem o estado do Piauí nesta importante competição. Sexta-feira, Cultura com Alexandra Theodoro. Olá, Alexandra, bom dia para você. Bom dia, Bartolomeu. Olha, você lembra que semana passada inteira a gente falou sobre a aprovação tão aguardada da lei Paulo Gustavo, né? Então eu queria dizer que ontem o plenário da Câmara Federal aprovou a tão aguardada lei e dos 438 deputados que votaram, 411 foram favoráveis e 27 foram contra, né? Todos os deputados piauiense que votaram foram a favor da lei e a lei Paulo Gustavo vai beneficiar artistas dos segmentos da cultura. É importante lembrar que cada estado vai gerenciar os recursos, a exemplo do que foi feito quando foi aprovada a lei Aldir Blanc. Eu, inclusive, fiz um print, não sei se a gente vai ter para mostrar aí, da votação ontem, né? De tela e, além dos 438 deputados que estavam em plenário, obviamente que tem o voto do presidente, então, no caso 439, 412. Então, votaram sim. Bartolomeu, é o seguinte, eu passava por ali, pelos corredores, você já estava falando de Semana Santa, né? Então, o seguinte, o espetáculo A Paixão de Cristo, né? Que é uma montagem realizada pela Companhia de Teatro Jovens em Sena, que é situada no bairro Cidade Jardim, você está vendo aí, eles estão fazendo uma campanha, né? E vale lembrar que a peça foi a primeira que esse grupo realizou e que nasceu de um grupo de jovens de igreja católica, já são 14 anos de Paixão de Cristo nessa região, mas devido à falta de apoio que já acontecia antes da pandemia. E depois da situação de pandemia, a montagem foi suspensa e está sem acontecer há quatro anos, né? Dois referentes à pandemia, o terceiro entrando agora. E a companhia resolveu contar com a ajuda da comunidade, já se preparando não para agora, mas para 2023, já lançando a campanha aí que vai durar praticamente um ano, né? E as pessoas podem doar roupas cênicas, né? Tecidos, objetos que podem ser utilizados na cena e também se quiserem fazer doação em dinheiro, for mais confortável também pode, né? A população colaborando com a cultura. O importante é permanecer viva a chama aí da Semana Santa, com esses espetáculos, né, Alexandra? É, verdade. Eu queria, antes de falar a minha última sugestão, a gente está em período de carnaval, obviamente, o decreto está aí, as condições ainda permanecem daquele jeito, a gente precisa ter cuidado. Sabe que muita gente vai se divertir, mas cada cabeça é uma sentença? E aí eu vim assim, né? Você falou assim, mas eu vi uma camisa preta e tal, pleno carnaval. Vim representando o carnaval que está dentro da gente, sim, né? Bem colorido, mas também esse momento que o mundo está passando, a gente já vinha carregando a questão da Covid, depois vem essa questão da guerra, e a gente sabe que isso tende, sim, a aumentar ou não, depende da cabeça das pessoas, dos governantes, mas, infelizmente, quando há uma guerra, isso vai se refletir em diversos setores da sociedade, de outros países, de outros continentes, e, principalmente, também na cultura, porque acaba sendo o último, digamos assim, a última opção de consumo da população, porque mais importante é comer combustível, pagar carro, pagar a casa, enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, é um pouquinho de luto nesse sentido e torcendo para que as coisas aconteçam de um modo diferente, quem sabe, a partir de agora. Pois é, Alexandre, você falou em guerra, nós já estamos aí há dois anos em guerra, mas é uma guerra contra o vírus, né? Exatamente. E uma luta pela vida. Aí, de repente, os homens já achando que isso não seria o suficiente, provocam mais essa guerra realmente totalmente impensada, né? É, verdade. Que coisa. Bom, você sabia... Hoje a gente está fazendo, assim, algo voltado para o social e para a cultura, porque a cultura tem tudo a ver com isso, né? Aliás, a arte, ela tem sido um instrumento, realmente, de solidariedade, né? Durante esse tempo todo, principalmente nesses dois últimos anos. Você sabia que uma única bolsa de sangue de 450 ml, do seu sangue coletado em cerca de 10 minutos, pode ajudar a salvar vidas, né? Até quatro vidas adultas e 10 crianças com uma única bolsa. Bartolomeu, por que eu estou falando isso? Porque a doação de sangue é um gesto humanitário de solidariedade, cidadania, amor ao próximo e bem-estar coletivo. E aí, uma única doação de sangue dura poucos minutos e é suficiente para salvar várias vidas. Isso quer dizer que hoje, a partir das oito horas, ou seja, daqui a pouquinho, né? Uma maravilhosa roda de poesia e música com o movimento Piauí Samba, Robert Gleitson, Bola, Betão, nomes conhecidos aí do samba na capital estarão nesse projeto que acontece no EMOP e é hoje e também amanhã a TV Assembleia vai cobrir. Ok, então, que maravilha. Portanto, daqui a pouquinho, às oito horas da manhã, parabéns aos envolvidos nesta grande iniciativa. Ok, Alexandra, um feliz carnaval para você. Sim, com certeza, um feliz carnaval, mesmo que seja sem folia. Exatamente. Até a próxima. E agora, as últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site tvassembleia.org você confere. Anvisa aprova a primeira terapia gênica contra câncer no Brasil. Brasileiros passarão a contar a partir de março com carteira nacional de identidade com registro único. Desemprego cai para 11,1% no quarto trimestre e taxa média anual é de 13,2%. Entenda o conflito entre Rússia e Ucrânia e como ele afeta o Brasil. Câmara aprova projeto que autoriza a SUS a aplicar remédios com indicação diferente da recomendada pela Anvisa. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. Basta acessar tvassembleia.org barra tv ao vivo. Nos siga nas redes sociais. No Instagram TV Assembleia Pi a fanpage tvalep.oficial o YouTube TV Alep Piauí e Legislativo Pi. Até mais! E nós ficamos por aqui. Para você um feliz carnaval, mesmo sem essa folia. O mais importante é ter esse momento também como reflexão. Até mais!